Olá gente, aqui é a Rafa Pistain da Mina, que comprava livros e estou gravando um vídeo atrás do outro porque eu terminei de ler este aqui, que por sinal é um livro que eu queria muito ler desde que mostraram essa capa, Orgulho e Preconceito é um dos meus livros favoritos da vida já fiz até, eu acho que em eletrocoletivo, gente, foi esse ano né gente, foi ano passado, já estou tão perdida acho que foi esse ano em março e aí a Rachel Lampicott, ela fez os 5 passos de você, ela fez quem fica com a garota quem fica com a garota, quem... todo esse tempo, até os livros dela estão ali, eu estou olhando para lá, para eles eu adorei, eu adorei conhecê-la, já a vi duas vezes, entrevistei, não é, entrevistei não entrevista foi na primeira vez, enfim e ela veio na Bienal desse ano né e aí ela autografou para mim o livro até que eu estou sorteando para vocês olha que linha do card, maravilhoso né o livro que eu estou sorteando para vocês lá no Instagram, ele é autografado também, tá aí ela fez aqui ó, a 5 passos de você, a lista da sorte, que eu também adorei ela fica com a garota e esse, esse é o único que eu não li ainda do tempo esse eu não li, enfim e eu não li o que ela fez com a esposa também que eu, tá aí também para eu ler bom, vamos falar então sobre essa história é, eu acho que se a pessoa for ler achando que é um orgulho e preconceito muito orgulho e preconceito, vai se decepcionar ele tem essa vibe de orgulho e preconceito então ela vai fazer uma viagem no tempo, uma das protagonistas que são duas lógicas, um casal mas não segue tudo de orgulho e preconceito é mais porque ela vai para esse local né que é, se passa ali naqueles anos, no século 19, 1812 a gente vai conhecer a Audrey a Audrey, ela é super ligada em artes ela acabou um relacionamento agora há pouco tempo o cara era um bosta ele, 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 aconteceu uma coisa horrível com ele e aí ele, ele quis meio que também que ela ficasse flopada e fez ela perder o tempo de inscrição que era mega importante para ela dito isso, ela, ela tem os pais dela tem um comércio e ali entra um tal de um senhor Montgomery que é como se fosse ali um bruxo né ele, ele acaba oferecendo a ela porque ela está super triste nada está dando certo terminou o namoro não conseguiu entrar na faculdade e tal ele fala para ela eu sei a coisa certa para você e manda ela simplesmente para o século 19 quando ela chega lá eu achei muito vibe perdida também tá gente, da Karina Risse porque quando ela chega lá as roupas dela são diferentes né tudo está diferente e ela está procurando o bof que ela achou que o homem mandou para ela só que o bof na verdade é a Lucy a Lucy é a personagem do século 19 que está prestes a se casar por obrigação né o pai dela está obrigando ela a casar com um cara que ela não estava afim e as duas se conhecem elas ficam super amigas elas têm uma conexão imediata porém entretanto todavia é lógico que elas estão se apaixonando mas elas não demoram para perceber isso é um slow burn romance né assim que chama acho que é slow romance eu não sei como é que chama tem uns termos aí novos que eu nunca decoro tudo é lento é lento assim até elas se conectarem mas é deliciosamente gostoso de ler eu adoro a escrita da Lady Lipicot eu acho que se você for levar muito ao pé da letra seu orgulho e preconceito e ficar comparando você vai né não vai gostar mas eu amei a forma que ela achou e eu vou dizer uma coisa para vocês ai você não sei se vai ter spoiler né gente tem uma história dos pais dela que é que quando vem a grande revelação para os pais dela que ela fez essa viagem essa questão toda né como é que vai viver um romance um vendo no tempo outro no outro sendo que no tempo da outra não é permitido nada né já seria estranho né permitir que se casasse com uma pessoa que ninguém conhece ainda mais duas mulheres se amando então é bizarro mesmo pensar naquele tempo se isso seria aceito lógico que não seria e ai tem os dias atuais né mas tem os pais dela que quando vem a revelação de o que aconteceu e tudo gente eles contam uma história que é tão gostosa e que tem uma conexão com essa história também eu adorei eu realmente não esperava isso uma das cenas que eu mais gostei não sei se todo mundo gostou mais dessa cena mas essa eu gostou e o final é aquele final assim sabe amorzinho você fica ai que coisa fofa linda é isso é tipo isso eu gostei eu gostei muito eu adoro a maneira como ela encontrou de resolver essa situação de mexer com tempos diferentes com épocas em que o preconceito lógico que ainda existe mas já foi muito pior e mexer também com a questão de amar uma mesma pessoa uma pessoa do mesmo gênero como é que era naquele tempo como é que seria naquele tempo além de todas as confusões mentais e tudo que a outra não aprendeu não sabe sobre aquela elas são duas desconhecidas sobre a época em que vivem ela não sabe tudo nenhuma sabe tudo do passado e nem a do passado imagina o que já acontece no futuro que seria o nosso presente bom eu acho que eu conversei tudo que eu podia conversar senão vou acabar dando spoilers já falei sobre o namorado bosta já falei ah o ponto de vista das duas que também é muito gostoso eu adoro quando tem essas coisas por quê? porque a gente a gente está vendo ali o que uma está sentindo o que a outra está sentindo eu acho que assim é uma maneira gostosa da gente conhecer as personagens gente eu amei aqui ó não tem a fotinha da Brate achei que tinha mas tá ó e aqui eu mostrei pra vocês o card é isso a minha nota pra isso vai cinco estrelas eu realmente me diverti muito lendo ainda mais depois que eu tinha acabado de ler um que era bem pra baixinho esse bem pra baixinho é ótimo né bem pra baixo mas é isso vou agradecer a Alt por ter ganho o exemplar eu ganhei lá na Bienal do livro então muito muito obrigada tá adorei é isso beijo fui